Rio! Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu transmiti pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga X, Y, Z, sim, mano A série Zica do Rolê, mano, que na moral, eu tô curtindo muito gravar essa série, sério E vocês tão curtindo muito os vídeos, então já vai deixando aquele like que é muito importante, tá? Porque, mano, tem muita gente que esquece de deixar o like, então deixa o likezão aí, fechou? Que é muito importante mesmo Se você já deixou seu like, comenta aí, hashtag like, pra mim saber quem tá ajudando o canal, fechou? E se você quer um salve, comenta a hashtag salve, que eu vou tá mandando um salve pra você aí Que eu vou tá respondendo seu comentário lá, bonitinho, salve, mano, pra você e tal, fechou? E comenta aí, qual Pokémon que vocês acham que eu deveria capturar, fechou? Então comenta essas três coisinhas aí, que é muito importante mesmo E lembrando que eu tô escolhendo os inscritos que fazem os melhores comentários sobre a série Que me ajuda, que eu vou colocar no cantinho dos inscritos nos próximos vídeos, tá? E também, quem quiser mandar desenhos relacionados à série Tipo assim, desenho ou pixel art relacionado à série Vocês podem me mandar no meu Instagram, que tá aqui na tela E tá na descrição, ou então no meu Twitter, que também tá na descrição, fechou? Aproveita e segue lá no meu Instagram e no Twitter, que é nóis, tá ok? Bom, pessoal, lembrando que como eu falei desse cantinho dos inscritos Eu hoje eu vou mostrar mais um inscrito aqui que mandou um desenho, mano Que eu fiquei tipo, uau, mano, o bagulho tá top, tá ligado? Vocês não tão ligados como tá o desenho do moleque, mano Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o cara é um mito Mas beleza Eu também queria vídeo pra vocês, se você for novo aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho, que é importante pra vocês não perderem nenhum vídeo Porque, mano, tá vindo muita coisa da hora aqui no canal, mano Então se prepara, mano, se inscreve aí, fechou? Então vamos lá, galera, o que é que a gente vai fazer nesse episódio? Primeiro eu vou mostrar o inscrito, né, gente? Bom, já são três inscritos aqui, ó O terceiro é o que eu vou mostrar hoje, que é o William Anderlarim Rafael Ele me mandou lá no Instagram, mano, valeu, mano, por mandar E, mano, olha só esse desenho, gente Eu fiquei tipo, caraca, moleque, tu é um bichão, mano, tá ligado? Mano, sério, ficou muito da hora Muito obrigado mesmo pelo desenho Sério, eu curti bastante, mano Sério, mano, tamo junto Então, galera, se você quiser mandar seu desenho Sua pixel art sobre a série aí, só mandar, fechou? Mano, tem muita gente mandando E eu tô, mano, ficando feliz Porque vocês estão tendo interação aí com a série É nóis, fechou? Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer nesse episódio, mano? Nesse episódio, eu vou fazer o que, mano? Eu vou em busca do meu Guilherme, sim Muita gente já vai me pedir em live, nos comentários e tal Pra mim pegar um Guilherme E eu vou enfocar em busca desse Guilherme, tá, ok? E outra coisa que eu queria falar Mostrar pra vocês, pra quem não sabe Ontem teve live de Liga X e Clones aqui no canal Foi uma live eu e o Mike Vou deixar aqui no card pra vocês Caso vocês já tenham visto a live, tá? Aconteceu algumas coisas na live Que foi o que, mano? Eu troquei um Pokémon Eu acabei dando um Pokémon Que eu tinha pegado lá na... Nas Lucky Fixer Aí eu troquei com a Eevee, tá? Com o Mike, tá? Porque, mano, vocês me diriam muito pra mim ter uma Eevee E eu vou fazer a jornada da Eevee, tá? Pra poder deixar a Loucona aí Então, comentem aí como eu posso deixar a Eevee Loucona lá Que eu tô ligado que tem que fazer Ela pode evoluir pra várias coisas e tal E é nóis, fechou? Outra coisa foi que eu coloquei o nome aí Dos meus Pokémons também lá na live Tá aqui agora, mano Eu tenho o meu... Meu pedioto Tá, agora ele tá falando de táxi, tá? Porque eu soube que eu montar o volta e o Uber Então eu tenho táxi, tá ligado? Tem a Anitta Que é a minha... Meu lápis, tá? Que ela é fêmea, então Tem a Anitta E agora eu tenho o Pablo Vite Então vão dar na sua cara, tá ligado? É o time na sua cara aqui, mano Não é o time Z mais não, tá ligado? Mas beleza Então foi basicamente isso que aconteceu, tá? E o que que eu vou fazer agora, galera? Agora a gente vai em busca de Magikarp Pra mim pegar E poder... Pegar o nosso Garods aí, fechou? Outra coisa... Ah, mano Eu tô... Eu tô... Eu tô nascendo os Pokémons Um pouco no desafio Como que assim, velho? Outra coisa, galera É que tem também o Garods zumbi, tá? Que... Seria legal fazer também Só que no próximo... Em outros episódios Eu posso fazer esse Garods zumbi Só que eu também nem sei Como é que dá pra fazer esse Garods zumbi Foi apenas uns inscritos Que me falaram Que dava pra fazer e tal Então, mano Comenta aí Como é que dá pra fazer Esse Garods zumbi aí, fechou? Porque, mano A gente faz um Garods zumbizão, mano Tipo... Uau, tá ligado? Só bora Tá, eu preciso de... Que, mano? De Magikarp, né? Mas antes eu vou... Vou dar uma evoluída nos meus Pokémon Uma upadazinha aqui Deixa eu jogar minha Amita Vou dar um Ice Beam Nesse gordão aqui, mano Só bora, tá ligado? Nessa gordona, né? Fechinha Beleza Matamos E já vem aquela maçã com a mão, mano Chave do bagulho pra gente Tá, deixa eu... Aproveitar E já matou esse treinador também Porque, mano A gente tá precisando dar uma upada Nos nossos Pokémon Então eu tô, mano Louco, tá ligado? E, galera Outra coisa, mano Que eu matei o Lendário lá Pra quem não viu Eu fiz um Pokémon na vida real E tal Que depois a gente entrava no Minecraft Vai tá aí também no canal, mano Foi episódio anterior a esse E eu acabei matando o Lendário Lá no final do vídeo Mas... Porque foi erro meu mesmo, tá gente? Dava pra mim tentar capturar ele Mas eu não sabia Que se eu colocasse o meu Tiranitar Porque ele tem um poder Que se eu colocar ele Ele fica dando ataque Eu acabei colocando ele E ele deu ataque no Lendário E acabou matando no finalzinho Mas... Desculpa, tá gente? Mano É porque muita gente Assim não entende, tá gente? Nessa série Eu tô mais pra me divertir Sério Mano Eu entro aqui Eu uso com a galera Eu brinco com o Montalvão Com o Mike Com todo mundo, tá ligado? Tipo... Mano Olha o nome do nosso Pokémon Pra começar É pra bufitar É Anitta É Tax Tipo, como? Mano O cara é louco, tá ligado? Mano Sério Eu tô mais me divertindo Aqui na série, tá ligado? Tipo Eu tô aprendendo também Em relação a Pokémon Mas... Eu tô mais me divertindo Aqui na série, tá gente? Então se eu acabar errando Em algum vídeo e tal E você ver algum comentário Aí de alguém reclamando Mano Explica pra ele Que eu não manjo de Pokémon Tá gente? Que é nóis Beleza Tá tudo ok Agora, mano A gente tem que ir atrás Dos Magikarp Mano Magikarp E eu vou capturar, mano Qualquer Magikarp que vem Eu vou capturar, mano Eu vou pegar o Magikarp Levo mais baixinho Assim Porque dá pra Meio que a gente fazer Umas trocas ali De ataquezinho deles Cara, sei lá Dei pra trocar Não sei, tá Mano É a primeira vez Que eu vou atrás de um Galil Na minha vida Toda vez que eu joguei Pokémon Eu nunca pensei em pegar um Galil E a Magikarp Tem aqui, mano Esse é level 11, mano Vai ser tudo aí, mano Vem cá Vem Ou Ó E aquele level Level 7 Não, vou pegar o 7 então Beleza Mochila, Pokébola E eu vou jogar, mano Level Ball Pra ver se já dá pra capturar Mano Tem que vir, né, mano Tu não Tu não enrola não, Magikarp Porque hoje eu quero bagulho Tipo assim, mano Ligeiro, tá ligado Aí, veio pra gente Beleza Magikarp Capturado, mano E agora Vamos lá no PC E vamos ver Vou começar aí A upar esse Magikarp Porque os inscritos me falam Que no level 20 Dá pra Dá pra Ele já evoluir Pra outro Pokémon Pra nosso Garibus Né, gente Então vamos lá Eu tô falando isso aí Porque os inscritos lá no Twitter Me falaram Não sei se dá certo Vai que não é Né Vai que sei lá Mas beleza Né, galera Eu confio em vocês Mano Eu confio Por isso que mais Mais noz Tá ligado Tamo junto sempre Deixa eu Vim aqui E vou pegar Com o Magikarp Vou trocar aqui O meu Magikarp Pelo meu Pidioto, tá E agora A gente vai começar A upar o Magikarp Só bora Mano Vamos ver Se a gente consegue upar ele Rapidão Deixa eu ver os status dele Vai que sei lá Pra vocês entenderem alguma coisa Ó, Renato Delelex Não sei, né Porque ele ainda é pequeno Não sei nem se é por isso aqui Né, gente Mas, beleza Olha quem entrou aí, ó O senhor Montalvichos Entrou aí Mas, beleza Vamos jogar aqui Nosso Magikarp Nesse Pokémon aqui E a gente já faz o que? Pokémon Bota o foguinho aqui Que vai ajudar A upar mais rápido Ó, filho Se não bate no foguinho Ah, mas bate no foguinho Vai tomar uma coisa Pronto Tá ligado O cara tomou só uma Beleza Ah, vamos lá Deixa eu ver Tem um modista aqui A gente já faz o que? Já joga o Magikarp Filha da mãe Ah, mano Eu odeio quando eu jogo Eu jogo meu Pokémon E eu não acerto assim Tá ligado Mano Pokémon chatão Agora tá morrendo Fim Poguinho aqui nele Mano Vamos trocar Pokémon Matei Mano Só bora E mano Nossa Magikarp Tá level 9 já Mano Que é isso, filho Que é isso O bagulho que eu digo Eu sou o Magikarp Eu sou uma foca Não, não Se liga Não dá pra fazer o nome da foca Eu sou uma foca Nossa, mano Meu Deus do céu Amigo Viajei em geral agora Mas beleza Tá, vamos encontrar Vai Pokémon aqui Mano Pra gente já chegar Ao level 20 Aí, mano E já chegar Aí, mano Já evolui Aqui ao máximo Tá ligado E só bora Deixa eu comer Aquele pãozinho Da sua liquidade Aqui E mano Eu acho que a pessoa Que mais come Nessa série É eu Você é louco Tá, Pokémon Vamos trocar Pro nosso foguinho Novamente Eu tô fazendo isso Porque é mais rápido Pra gente upar Tá, gente Mano Beleza, né Vamos lá Mais um level Com sucessos Beleza Ó, level 10 já Mano É level 20 Falta 10 Meu Deus do céu Eu tô vendo Que daqui a uns 10 mil anos A gente acaba De evoluir Isso aqui Tá ligado E mano Só bora Tá ligado Vamos ver Mano Eu queria encontrar Pokémon Teve level 30 Tá ligado Ó, esse 23 Vamos lá Vamos ver Esse 23 Tá pulando Igual um Um retardadozinho Aqui Filho Pera Boa Pokémon Foguinho de novo Mano Foguinho é o cara Que ajuda Tá ligado É o É o veterano Aqui do rolê Beleza Esse foguinho Tá muito bom Gente Sério Meu time Pokémon Tá da hora Eu tô curtindo Hoje um Pokémon Beleza Então Vamos lá Eu vou dar uma upada Aqui mano Enquanto estiver perto A gente evoluir Pro level 19 Eu volto Com vocês Fechou Galera Tá level 19 O nosso Magikarp Se for pelo par Vai upar daqui a pouco Sério Se for pelo par É level 20 Se for pra virar O nosso Gairos Só mora Eu tô confiante Meu Deus do céu Tá Mano Isso aí Batalhei demais Já aqui Tô cansado Até tanto batalhar Tá beleza Eu não vou com isso aqui Não Level 13 Vou Com isso aqui Isso aqui é level 23 Pior que ele chamou Espera aí Deixa eu correr Ele quis batalhar com o foguinho Mas não é pra batalhar com o foguinho É pra batalhar com esse aqui Aí depois que nós vamos mudar Pro Austin Porque agora eu não quero saber Você não vai batalhar com o foguinho Não vou dar Esse prazer De ser batalhar com o foguinho Na moral Deixa eu dar um ataque O voador logo nele Vai voar Da minha frente Tá ligado Ó o voa Já foi Tamo junto Ih mano Tá quase Tô ficando Tô ansioso Sério Esse aqui Tá um grudado No WTF Tá Vamos Vamos colocar a nossa Anitta Vai Vai malandro nele Aí Vamos Congelar ele Isso Mais um ataque Vai matar a Anitta Matar a Anitta Aí já vai dar ruim Tá Matou a Anitta Mano Agora tu vai morrer Tá ligado Ele deu prazer De lutar com o foguinho Aí Vai evoluir Tá upando Gente Mano Tá evoluindo Mano Que top Vem Ô louco Ele é pequenininho Mano Meu garoto Ele é anão Gente Meu garoto É anão Peraí Deixa eu pegar Esses ferros aqui Que ferros é sempre bom Né gente Pra dar uma ferrada Mano Peraí Deixa eu pegar os Mano Meu garoto É anão Ele é pequenininho Dá pra voar nele Ah não Só na água Caraca Olha o tamanho Do pokémon Eu queria um grandão Tá ligado Há vem um bagulho Pequenininho Que louco Gente Mano É anão Gente Agora já podem comentar O nome pra ele Ele é pequeno Mesmo Acabei de perceber Comentem o nome Pra ele Que é nóis Mano Que louco Gente E ele tem que Agora a gente tem que Começar a upar Melhorar os poderzinhos Dezinhos Os ataques dele E é nóis Fechou Mas meu garoto Vou finalizar esse vídeo Por aqui Mano Espero que vocês tenham curtido Comenta o nome aí Pro nosso garoto Que é muito importante E é isso galera Comenta aí se ele é bom Também Não sei Vai Comenta o que eu posso fazer Com ele Meu Deus Se ele é pequeno E comenta como é Que eu vou fazer O garoto zumbi Aí Fechou Então é isso galera Valeu Falou E fui